Fez bem? Claro. Nós não podemos perder a oportunidade de ganhar uma conta como esta. Beleza, Nelson. É isso mesmo. Temos que ser agressivos. Olha, eu sugiro que você acelere o processo aqui dentro. Não podemos cometer falha nenhuma. E tem mais. Emita uma APV e peça prioridade a todos. Tá bom? Vamos lá. Ok. Eu vou emitir e já vou chamar uma reunião com o time. É isso mesmo. Beleza. Vai lá. Vamos lá. Será de apenas um dia. Ok, ok. Vamos em frente. Esse atraso é administrável. Liga para o cliente, explica a situação. Não vai ter problema nenhum. Tá bom? Poucas não funcionam. E são justamente aquelas que nós aprovamos com o Risk Assessment. Sim. Eu tenho a impressão que devemos mandar o Direitinha imediatamente para lá. Ok. Acione o Direitinha e comunique o problema em engenharia. Nós temos que encontrar uma solução. Vai lá. Tudo bem. Estou chamando o Direitinha. Tá bom? Direitinha. Obrigado. Valeu, garoto. E aí, chefe? Pelo jeito, conquistamos uma grande conta, hein? Que bom. Mais uma. É. Apesar de alguns contratempos, a inauguração do cliente não está comprometida. Ainda bem. E olha, eu vou enviar um e-mail para todos agradecendo o esforço por mais essa nova conquista. E parabéns para você também, viu? E parabéns para você também, viu?